E fala galera! Beleza? Fez outro play sinária para mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, estou trazendo para vocês um Super Strikes. Esse jogo é muito legal. E eu já trouxe ele para vocês algumas vezes. E eu achei ele muito sensacional. Por isso eu decidi trazer de novo para vocês. Então vamos lá. Será que a gente vai conseguir vencer? A gente vai perder? O quê? Porque esse carinha é muito bom. Mas o meu time está na maioria. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para ganhar o jogo. Não, não é possível. Eu roubei a bola dele. Nossa, quer ver o que ele vai fazer? Não vai não! Vai! Boa! É isso, eu te dou cobertura. Vamos, 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 vamos time! Boa! É isso, toca, toca! Golaço, é isso. Sem chances do goleiro defender. Caraca! Corre, corre! Ah, não é possível! Calma aí, bugou. Boa, boa, boa. Boa! Nossa senhora! Que agressividade! Que agressividade! Está puxa! Vou sair daqui. E aí? E aí? Quais que foi a assistência minha? Golaço! Nossa, nossa! Isso aqui eu vou celebrar. Golaço. Foi a assistência minha? Cuidado! Chuta! Já era. Toma! Boa! Toma! Não, não vai deixar você fazer gol. Relaxa. Toca aqui. Isso, que golaço. Vamos ver se eu dei assistência aqui. Não dei assistência? Não, não é possível uma coisa dessas. Toma! Hum, que... Ah, o gol. Tá, gol. Gol, gol dele. Nossa! Ele me deu o time inteiro. Não, cara. Fazia o super. Golaço! Cara, não dá aí não, cara. Nosso time tá bom. Eu tô ruim. Meu time tá me carregando. Né? Sinceramente. Meu time tá me carregando. que passeio. Cara, você já fez três gols, né? Ah, ninguém deixa gol pra mim. Nossa, ô. Meu time, ele tá simplesmente sensacional. Poxa, que humilhação. Eu quero fazer pelo menos um gol. Um gol pra mim tá bom. Cara. Queria tanto fazer um gol. O time não toca pra mim. Toca pra mim, por favor. Você já fez muitos gols. Toca. Pera de ser fome. Ah, cara. Eu tô feliz e brava ao mesmo tempo. Porque eles fazem gol. Não tocam pra mim. Pô, é gol, né? Gol é gol. Argolaço. Ah, eu só queria usar meu suco. Usei, pronto. Tô com suco. Muito bom. Tô energizado. É, quem ficou em último, acho que foi eu, né? Sinceramente. Dei três passos. Vamos colocar aqui, defesa. Trinta e seis, trinta e sete. Trinta e sete. Trinta e sete. Tá bom. Tô no level dezesseis. É, minha meta é tentar, pelo menos, ó. Tentar chegar no level dezoito. Não sei se eu vou conseguir chegar no level dezoito, porque é muita coisa. Mas eu vou tentar. Toma. Toma aí. Toma o passe. Vai, 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 vai. Fiz o passe errado. Como é isso? É isso, cara. Tchum. Vamos, 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 vamos. Por favor, eu quero, eu quero, eu quero. Tanta, variando. Tchum, tchum, tchum. É isso, bora. Happiness. Poxa vida. Nó, ia ser um golaço, hein? Falando sério. Vou pegar aqui mais a hora, pra ter o super na hora que eu quiser. Agora, agora eu vou correr. Gol. É, muito bom, muito bom. 3v3. O que que é isso? Nunca vi 3v3. Tá bom. Toca, 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 toca o super, por favor. Boa. Ah, não. Sacanagem isso. Eu vou ficar com o super. 3, 2, 1. Tchum. Que gosto. Não ia ser uma boa ativar o super ali. Não. Não faz isso não, mônia. Sei que você me odeia, mônia, mas não é pra tanto assim, não. Ficar sem mágoa, mônia. Poxa. Geralta com o super, mônia. Eu não vou deixar fazer o gol, azulzinho. Ah, o azul fez gol. Toca, por favor. Eu tô com o super ativado. Humilhados. Humilhados. Nossa. Ah, não. Não, não, não. Matei ele, matei ele. Pega ele, pega ele. Vamos pegar ele aí. Vamos pegar ele. Isso, boa. Pega, pega. Não, matei ele, matei ele, matei ele. Pega ele. Peguei, peguei, peguei. Matei ele, matei. Boa. É isso que eu quero. Eu quero acabar com a raça dele. Cé. Corre, corre. Senão ele vai te pegar. Ah, poxa, não. Esponja, bob, calça, quadrada. Toma. Vai, vai, vai. Corre, corre. É isso. Matei ele. Bora, gol. Bora. Tá muito legal esse joguinho aqui. Ai, isso de... Toma. Quer ver que eu não vou conseguir fazer um gol? Boa. Toca, toca aqui na frente, por favor. Cara, por favor. Toca aqui na frente. Então, toma aqui para o senhor. Toma. Nossa, já era. Pega a aura rápido. Vamos pegar a aura. Vamos. Tudo, tudo. Enche tudo. Enche tudo. Cara, tá muito quase. Toma. Só corre, só. Corre. Não é bom. É... Tá bom. Eu preciso fazer... Toca aqui rápido. Toca. Toma, então. Super. Vai ativar o... Agora eu tô sendo super. Eu não consegui fazer o gol. Não consegui fazer o gol. É... Tá bom. Vamos ver se eu consigo. Cara, não sai nem no nível 16. Como que eu vou querer sair para o nível... Sei lá. 18. Mostra. 37, gente. E essa aqui é 35. Bora lá, gente. Vou vir aqui. Ah, cara. Não. Meu time já começou humilhando. Já. Meu time já começou humilhando. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não creio. Não, não, não. Não creio. A culpa é minha. Que o gol saiu. Toca aqui, por favor. Eu não vou decepcionar. Tá. Não vou deixar. Então, sim. O que mais é que vocês caiam. Ah, não. Você já virou... Pô, sacanagem. Eu peguei a bola deles. Calma aí. Calma aí. Não. Não. Mente por vida aí, ó. 2 a 0. Toma. Toma. Toma essa pedra aí. Toma. Toma. Eu não vou deixar. Não. Não desvia, não. Carlos R. Gol. Opa, eu vou até pagar. Toma aqui. Eu tô livre. Gol do Carlos. Então, toma aí, polícia. Só toca aqui logo, pô. Ó. Toca, por favor. Deixa de ser fominha. 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 Deixa de ser fominha. Toma, então. Toma. Toma, Carlos. Carlos. Eu não compreendo qual é a dificuldade que vocês têm, gente. em fazer um gol... Tô brincando. Também erra, mas eu toco. Toca, blá. Vou toco aqui. Tá bom. Vai. Ah, mas não é possível. Na hora que eu ia fazer o chute curva, né? Toma. Toma, mano. Só esperar carregar. Acho que você já era, cara. Na minha mão. Tô aplaudindo outro time, 5x0. Também lembrando de fominha aí que eu tô acabando. Gol. Que milagre. Nossa, o goleiro defendeu. O que que essa estrela faz? Bora ver? Vou ver o que que a estrela faz. Rapaz. Top demais. Fiquei tão abalado com a estrela aqui. Toma. Que? Não. Eu defendi isso. Toca aqui, por favor. Toca. Toca. Toca a bola. Gênio. Ela tem vários segundos pra tocar a bola. Eu tenho um. 7x1 não. Tudo menos 7x1. Tudo menos 7x1. Que eu não vou aceitar 7x1. Toma, então. Toma. Toma. 7x1. Assombração do 7x1. Eu não creio que a assombração do 7x1 veio nos perseguir. Bom. Vou melhorar aqui. E aí. Só vou fazer as melhorias. Minha defesa aqui. E eu vou deixar a energia aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de coração. Falou e fui. Terminamos com 7x1. Fora, né? Não. E aí. E aí. E aí. E aí. A CIDADE NO BRASIL